E aí pessoal, mais uma jogabilidade, finalmente a gente conseguiu passar essa Albânia e vamos fazer o Sarajevo. Vamos lá. Ok, como é que está o mapa? Aê! Tá, vamos fazer o primeiro Crane. Crane eu vou deixar aqui atrás. Aê! 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 Vou deixar aqui do lado. Vou colocar os três upgrades. Mais radar. Mais radar. Radar. Radar eu vou colocar aqui atrás. Aê! 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 Mas eletricidade Deixa eu começar a fazer tropas Ali, bom, a gente vai colocar aqui Um, dois, três, quatro Um, 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 ahирован Uma, ah Assistência Vou acumular Um, não? Ah, eu vou colocar... aqui na frente Yeah! Construção complete. Unit under attack Sniper unit's silent Uh... Upgrade complete. New construction options. Training Esse aqui eu vou fazer... Fazer aqui Eu vou fazer esse aqui Firehawk Esse aqui, eu vou fazer todos esses 3 upgrades Any unit sighted Missile squad ready for combat Unit under attack Missile squad ready for combat Firehawk docked and ready Building Missile squad ready for combat Construction complete Instruction consumable Firehawk New construction options New construction options Unit under attack Mas é tudo... Tudo man of tank Um... Uhhh... Um... Silos... Silos eu vou colocar Uh... Ué! Aqui eu vou colocar Vou colocar outro aqui, aí aqui eu vou fazer mais um fazedor de tanque. A construção completa, treinamento. Unidade sob ataque. Vamos fazer mais um fazedor de tanque. Como assim? Aí! Eu vou fazer uma mostrante aqui. Esse aqui. Eu vou fazer esse aqui. Vou ter que fazer um cheiro. E mais eletricidade. E aí? Aqui. � 첫 equipe. Vou te fazer um cheiro de maco. Um cheiro de maco. Vamos. Eu acho que já fiz todos os upgrades Vamos dar uma explorada aqui Hehehe Que ok Ok Aqui Aqui Inscreva-se Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Man of Tanks Vamos lá, vamos lá Aqui Aê Que da hora Que da hora Que da hora Cadê o anti-aéreo, anti-aéreo Me dranca Me dranca Repair Não tem nada de ver Não tem nada de ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Imagina O que você está fazendo aí, meu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mammoth, take a symbol Mammoth, take a symbol Unit promoted Troopers, ready for action Mammoth, take a symbol Stalk unit detected Unit under attack Destrói Destrói 3 generators Beleza Beleza, agora vamos atacar Eu vou com tudo Seus malditos Seus malditos Mammoth, take a symbol Troopers, ready for action Vai, cadê? Tensão Os Mammoth, sent causa Mammoth, take a symbol Oh! Nessa! Oh! Juggernaut! Oh! Now we have a lot of Juggernaut Good Rifle Squad ready Yes, sir Mammoth take a simple Grenade Squad all ready The Ion Cannon has reached geosynchronous orbit above Sarajevo and is now online Grenade Squad all ready Incoming transmission Build an Ion Cannon control center to interface with the Ion Cannon Done The Ion Cannon control center is now available for construction Tá, agora Ion Cannon, cadê? Unite under attack Cadê Ion Cannon? Cadê? Cadê? Ion Cannon, Ion Cannon E quem? Como faz pra fazer? Condição Ah, cadê? Será que é Tech Center? Unite under attack Grenade Squad all ready Exposure detected Attack Center Não, não é Mammoth take a simple Grenade Squad all ready Grenade Squad all ready Bombers standing by Bombers standing by Não tem uma maldição Enemy unit sighted Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Unit under attack Tiberium exposure detected Tiberium exposure detected Armored tanker Ahhhh Tentando que nem engenheiros 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 Fosse lixos engenheiros Sim senhor, Mammoth take a simple Alguém está atacando aqui, né? Tentando que não é pro acción Engenheiros, engenheiros Oh meu, não era para avançar Engenheiros, engenheiros Meu cara está bem cacau Vem para a frente Vem para a frente Vem para cá Mammoth tank Vem para a frente 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 Aê 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 Agora sim Oh maldição, o que vocês estão fazendo meu? O que vocês estão fazendo meu irmão? Se você puder lhe cede para o templo, sei que eu vou percê-lo de você, e vou matar você como um jovem que você é. Selec-target. Enemys unit sighted. Selec-target. Yaming. Temples non-detected. Unit lost. Stelte unit detected. Selec-target. 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 Unit under attack. Selec-target. 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 Confirmed. Airstrikes on its way. Juggernaut, standing by. Coopers, ready for attack. Selec-target. Selec-target. Quer saber, vou destruir muralha. Selec-target. 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 Ae! Como é que? Selec-target. Selec-target. O que é legal? Vou fazer mais tropas Cadê? 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 Percebido Vai maldição Precidente Uma armadura de equipos detectado Troopers prontos para ação Troopers prontos para ação Unite de inimigo visita Unite promocionada Unite perdida Mammoth Tank Unite de equipos prontos para ação Troopers prontos para ação Mammoth Tank Todos vocês, ataca! Close in! Yes, sir! Move it out! Troopers ready for action! Stalking not detected! Close in! Rank packs up and ready! Going in! Reinforcements free! Unit last! Unit under attack! Hehehehe! Hehehehe! Select target! Select target! Select target! Select target! My stop! We will never surrender to you guys! Ooh! What the hell! People ready for action! Unit under attack! Down or not standing by! People ready for action! Troopers ready for action! Stalking not detected! Closed in! People ready for action! Going in! Enemy unit sighted! Enemy unit sighted! Closed in! Stalking not detected! People ready for action! They are not standing by! Oh yeah! Oh yeah! Reinforcements free! Unit under attack! Reinforcements free! Stalking not detected! Troopers ready for action! Troopers ready for action! They are ready for action! N局 줄 them! 真的 yet! You are lost! Take her down! Missiles ready for action! territory here! Destruí aqui as muralhas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais tropas? Mais tropas? E mais... O louco, mano! E mais tropas? E mais tropas? . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dois minutos para o cara soltar bomba à tona, sério? Mano, impossível. Vamos lá. 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 30 segundos. Eu quero ver essa bomba nuclear. Eu vou destruir tudo. Como fez para soltar um cheiro? Eu vou destruir tudo. 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 Bem, eu estava errado. Você fez um trabalho capturando o templo e o seu timing foi impecável. Nod foi no final stages de assembling a líquid tiberium bomb, mas nós conseguimos segurar os materiais. Nós também temos reportes que Cain e o seu inner-circle estão se fechando em um sub-basement do templo. Infantemente, o lugar é impenetrable, então você tem que serão de suéter eles. Dizem-me, General, o A-SAT defensa, eles estão lá no final, não estão? Você não está sugestindo o ion-cannon. Não, General, eu não estou sugestindo. Eu estou pedindo. Você percebe que estamos falando de um município onde líquid tiberium foi fabricado. Um ion-cannon blast poderia ser um desastre para o região. Sandra, eu preciso Dr. Giraud em Brasil. Dr. Giraud é o nosso líder tiberium científico. Espero que ele possa falar sobre isso. General, esse é um Nod-controlled yellow zone. Qualquer a repercussão do ion-strike, o meu preocupado é não para os locais de esta região. Minha preocupação é para o nosso público, o GDI populace, que foram promissadas para o Philadelphia. Por Deus, não se torne isso com sua política. Excuse-me, General, mas Dr. Giraud é missing, e parece que ele foi capturado por Nod. Well, that settles it. Commander, I want you to end this once and for all. Incoming transition. GDI Central Command has ordered the use of the ion-cannon on Temple Prime. Ok. Tudo bem. Você é hip-guard. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.